E desde segunda-feira o Super Manhã está exibindo a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Eles vão apresentar propostas para diferentes temas de interesse da população. As entrevistas fazem parte do quadro Na Pele. Confira. O quarto tema sorteado foi trânsito. E para falar sobre o assunto viemos até a Avenida Constantino Nery, uma das mais movimentadas de Manaus, que fica na zona centro-sul da capital. Para responder sobre o assunto, o candidato sorteado foi Marcelo Ramos, que já está aqui ao meu lado. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. O senhor vai ter agora dois minutos para ouvir e ver as reclamações da população por conta do trânsito da capital. O senhor pode dar play. Uma das dificuldades da população é enfrentar o trânsito na capital amazonense. Perigoso e desorganizado. E a gente vê que mesmo com as faixas de pedestres a gente não tem muita segurança, porque mesmo que a gente dê aquele sinal com a mão, eles não param. A crescente frota de automóveis e motocicletas em Manaus está transformando a mobilidade urbana em um verdadeiro pesadelo. O crescimento é lógico que é viável, né? E Manaus tende a crescer, mas não tanto, né? Então as vias se tornam, como é que eu posso dizer, para muitos carros pequenas, né? Para este motociclista é preciso fazer uma fiscalização mais rigorosa na cidade. Condutores de moto, por exemplo, passam sem capacete, fazem manobras que não é para fazer, entendeu? E que se tivesse um guarda de trânsito aqui, eu acho que evitaria essas questões, porque a gente já chegou até a ver motoqueiros andarem de uma roda, que isso aí é um risco para a população. Eu acho que se ele colocasse nesses pontos estratégicos, como essa principal aqui, um guarda, né? Eu acho que já amenizaria a questão. O trânsito caótico aumenta o risco de acidentes, causando ferimentos e, em alguns casos, mortes. Muitos acidentes de trânsito acontecem por falta de sinalização. Eu vejo muitas pessoas aí se acidentando mesmo, olha, porque falta isso mesmo, os sinais aí de trânsito aí para orientar a gente, né? E os pedestres também, tá? O volume atual de veículos acelera o desgaste da infraestrutura urbana. Circulam em Manaus cerca de 900 mil veículos. E a frota deve ultrapassar a marca de um milhão ainda este ano, em 2024. E um dos questionamentos da população é com relação à engenharia de trânsito. Será que precisa ser repensada? Candidato, o senhor teve aí a oportunidade de ver e ouvir os questionamentos do povo com relação ao trânsito. E a partir de agora, o senhor vai ter três minutos para responder esses questionamentos. O cronômetro já vai dar o ok? A partir de agora. Ninguém pode discutir trânsito de forma isolada. Trânsito faz parte de um tripé. Trânsito, transporte e mobilidade. Portanto, eu não quero olhar a solução do trânsito a partir do carro, a partir do ônibus, a partir da moto. Eu quero enxergar a solução do trânsito a partir de uma cidade que cuida das pessoas, que cuida das famílias. Portanto, um sistema de mobilidade que garante que a gente não perca a vida dos nossos filhos, que as famílias não se ilutem por conta do crescente número de acidentes, tanto de pedestres como também, principalmente, de motos. Por outro lado, eu quero olhar partindo do pedestre. O pedestre precisa de uma cidade que tenha calçadas padronizadas, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Nós precisamos de sinalização, em especial faixa de trânsito. E nós vamos fazer uma grande campanha, como, por exemplo, Brasília fez, para conscientizar as pessoas da necessidade de parar na faixa de trânsito e respeitar e garantir segurança para o pedestre. Por outro lado, a questão da mobilidade, ela passa necessariamente pela uma reestruturação do transporte coletivo. A nossa frota de transporte coletivo hoje, ela tem uma velocidade média de 12 km por hora. Ela já foi 37 km por hora no período do Expresso. Isso significa que o ônibus anda muito devagar. Se ele anda muito devagar, ele demora muito, ele passa muito lotado. E o sistema passa a ser muito caro com o aumento da tarifa. Nós vamos, em parceria com o governo do presidente Lula, garantir recursos para a obra de infraestrutura, que amplie vias, crie corredor exclusivo, sem colapsar o trânsito no transporte individual, para que essa velocidade aumente e a população tenha um sistema de transporte coletivo mais confortável, mais rápido, menos lotado e mais barato. Isso tem a ver com a qualidade de vida das famílias. As famílias manauaras estão perdendo horas do dia de convivência, do dia de lazer, do dia da atividade esportiva, por conta da demora no trânsito. Então, obra de infraestrutura, melhoria do transporte coletivo, sinalização inteligente, fiscalização, tanto fiscalização eletrônica como fiscalização por parte dos fiscais, são as obras estruturantes e as ações estruturantes para entregar um trânsito que não cuida de carro, não cuida de ônibus, não cuida de moto, um trânsito que cuida das pessoas, que cuida de gente, que cuida das famílias. A gente acredita numa cidade mais forte, numa cidade criativa, inovadora e o trânsito será um belo exemplo. As pessoas vão viver melhor em Manaus. Candidato, obrigada pelas suas respostas aos questionamentos. Este é o quadro Na Pele e amanhã você vai ter outro candidato respondendo aos seus questionamentos.